Vamos lá, Pondini, Cristiano Rei da Mercedes, Marcão da Mercedes, Casal que vai ficar com a IA correndo ali, Renan da McLaren, Cristiano na sexta colocação, Araguaia da Renault na sétima, Zentórios da Sauber na oitava colocação, Florencio da Red Bull, nona colocação, no décimo lugar vem Diógenes da Ferrari, décimo primeiro Brits da Red Bull, décimo segundo X Gamer da Sauber, décimo terceiro Thiago da Haas, décimo quarto Vini da Renault, décimo quinto Felipe da Toro Rosso, décimo sexto o Caco da Força Índia e décimo sete Rivaldo, são os dezessete pilotos aí que vão correr, lembrando que eles estão em volta da apresentação, né? É, mas lembrando também que o Caco e o Diesel estão fora, junto com o Cassal, o Caco e o Diesel estão fora, o Cassal, não é? O Flores e o Red Bull foi desclassificado e o Diógenes, cara, deve ter entrado em colisão lá, de certeza, né? É, provavelmente... Na realidade, quem foi desclassificado agora, Florencio e Diógenes, eles têm alguma encostadinha, alguma coisa, mas eles, o carrinho deles tá lá no grid de largada, né? Não vai ser esse o problema. Agora também o Araguai e o Zentórios, né? O Zentórios tá bicho papão, cara. O pessoal esquece que é volta de apresentação, cara. Volta de apresentação, o nego já tá rasgando a boca. Ali pra largada, Mário, ali em detalhe, é legal você deixar em mudança de posição. Detalhe, mudança de posição. É. Ok. E aí a gente consegue agora ver quem que sobe e quem que desce. Ele fica com as flechas mostrando aí quem sobe e quem desce. Meus amigos, agora sim, meus amigos. Vamos acompanhar a largada. Vamos acompanhar a largada, né? Como o pessoal saiu disputando, né? Por isso que tá passando aí o... O jogo tá passando a câmera aí por cima. Por cima de todo mundo. É, os pilotos que foram desclassificados na volta da apresentação. Aí o carro volta pro grid, né? Só que eu fiquei numa câmera ruim, viu? Deixa de esquentar os pneus. Vai trocando, bota pro piloto 2, 3, 1 hora. Sim, sim, mas mesmo assim tá filmando tudo por trás, né? Mas vamos lá, vou deixar no... Agora sim. E vai ser a dada largada, meus amigos. O grande prêmio Fórmula 1, troféu Papalegos, primeira temporada. Aumenta o ronco dos motores. E é dada largada. E sai alguém de marcha ré, cara. O Marcão saiu de marcha ré. O Prandini sai rasgando. O Marcão achou que a corrida era de marcha ré. Que negócio é esse? Vai lá, Zayn. Ah, vingou meu embreagem. Esperei pra quarta. Calma, 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 galera. Ó, mano, o que que eu falei? Primeira curva é complicado. Primeira curva, se você tiver lá na frente, os caras te empurram mesmo e você se laça. O cara é foda, ó. Quebrou tudo aqui, ó. Já vou ter que entrar. Não, jogar online complicado é isso, né, mano? Ah. Desce-me por meio. Vamos lá, ver o que que eu recupero, né? Eu vou montar os bagulhos que o Marcão tá assistindo. Valei bem mais. Isso que eu falei. Largada é até melhor você começar lá atrás. Você começa na frente, chega na primeira curva, os caras não freiam. Esses caras falam bem na pista. Onde eu vou montar a primeira amarela. Não tô virando mais, certo? Deixa eu te manajar. É, pra nos box aí, arruma e volta. Tem uma galera aí que não... Pela largada ali, tem uma galera aí que não dá conta nem de segurar o carro. O Caraguaia segurando eu e o Diógenes. Sai, Diógenes! Sai, Diógenes! Sai, Araguaia! O Caraguaia já foi. Você vai entrar? Os box? Não, meu carro ainda não ficou, não. Pandini, sai rasgando, cara! Cristiano Reis vem em segundo lugar. Renan, Silvano já ficou pra trás, cara. Cristiano Reis que assume aí a segunda posição. Cristiano aí que... Tá mantendo aí o... O pique pra tentar afastar do Renan. O Renan que quer garantir o primeiro e o segundo lugar. O segundo lugar junto com o Pandini que tá em primeiro, né? A gente tá acompanhando aí agora a câmera do Cristiano. O Renan Silvano agora que tá tentando pegar o Cristiano logo na sequência. O Thiago vai... Que subiu a posição. Agora tá na quarta posição aí no setor dois. O Felipe Volpã tá mantendo a quinta posição. Depois aí na sequência Cristiano Reis. O Vini. O Marcão que saiu de marcha ré. O Araguaia, Diógenes. Zentório junto com o Michael. Décimo primeiro e décimo segundo lugar. O Florencio da Red Bull. O Rivaldo que não tá. O Lorenzo Cassal. E o Brits que tá no pit stop. O que aconteceu com o Brits que tá no pit stop, cara? Provavelmente ou ele largou do pit ou deve ter dado algum acidente. Ele já foi fazer troca. Alguma coisa assim. Eu acredito que não porque... Não deu nem a primeira volta. Eu acho que deve ter crachado, cara. Vamos acompanhar os Zentórios. Vamos ver como é que tá lá os Zentórios. Zentórios que tá defendendo a equipe da Sauber. Tá ali numa disputa ali junto com o Vini. E junto com o Thiago Pai, cara. O Zentórios que tá ali tomando cuidado que o Thiago Pai vem que vem embrasado. O Vini nem se fala, né? O Vini vem com o vinho do porto na cabeça, cara. O Vini vem com o vinho do porto na cabeça. O Vini vem embrasado atrás ali do Thiago Pai. Tem o Thiago Pai no visual. A briga tá forte. Ele tá 136. Isso, 640 contra 1. Tu tem 7, 840. Um segundo. Vai apertar na curva junto com o Thiago Pai. Thiago Pai tá comendo grama. O Thiago Pai que também tem como segundo emprego, segunda renda aí, jardineiro. E os dois estão na briga aqui no setor 2. Thiago Pai que sabe que o Vini vem atrás. Não sei se ele não conhece a fama do Vini. Mas se não conhece, já vou passar a calma pra você, meu amigo. Fique esperto porque o Vini é conhecido como El Destroçador de Carros. É o Hugo Catayama aqui do nosso Papaleguas. O Hugo Catayama do Papaleguas, cara. Cuidado. Acho que você vai começar a perder a aderência de pneus móveis. Ó, 550 metros. Tô alcançando o quarto lugar. Tô diminuindo a distância. Vamos ver se pelo menos o quarto eu perco. Estamos correndo com excesso de combustível. Pode ativar a mistura 3 se precisar. Manda ver na mistura rica. Vem, Preciso. Entre no box nesta volta. Olhe na distância até a linha de limite de velocidade. Entre no box nesta volta hoje. Agora é mais alguma. Tem mil bala ainda. Aí só falta você ter colocado a punição e me tirado da corrida pra eu não entrar nos box. Quarto lugar. Passei mais um. A briga menos, mesmo é aqui com o Vini e o Thiago. É os dois que estão mais próximos aqui. Vamos acompanhar. É aí que vai dar o próximo enrosco pra gente poder filmar uma batida. Ah, com certeza. Eu até vou deixar a câmera do replay pronta aqui esperando. Vini e Thiago agora passando pelo setor 3. Thiago, pai. Thiago, filho, ia correr também. Mas infelizmente o filho dele cagou no pau. E entrou como espectador. Tá assistindo o pai correr. Perdeu a chance de correr. E entrou errado. Entrou errado no jogo. Acabou não podendo correr. Mas o Thiago, pai, tá defendendo a honra da família. Mesmo com o carro errado. Thiago, pai, que corre pela Raaz. Mas o carro da Red Bull. Tá agora fazendo a curva no setor 3. O Vini aperta o Thiago, pai. Thiago, pai, não quer deixar ele passar. Dá uma acelerada. Consegue sair por dentro. No setor 3, Thiago, pai. Consegue acionar o DRS. O Vini tá buscando cabal. O Vini tá buscando cabal. E o Vini tá bobeando porque ele não tá ativando o DRS. Só ativou no final da reta. Só ativou no final da reta. Se ele tivesse ativado antes, ele conseguia ter pego o Thiago, pai. Lá vem os dois na briga. Lá vem os dois na briga. Essa briga tá bonita, cara. Essa briga tá bonita. Se entrar um pombo na frente deles... Se entrar um pombo na frente deles, eles desentregam. Não, Thiago, pai. Thiago, pai, caga no pau. E o Vini vai embora e rasga ele no meio, cara. Ai, que delícia. Que demais. Ai. Que delícia. O Vini consegue rasgar o Thiago, pai. E assume a quinta posição. Tá buscando agora a tanga dos entórios. Ele quer a tanguinha dos entórios. Batida. Batida Araguaia. Araguaia bateu. Araguaia bateu forte. Araguaia bateu em quem, cara? Bateu forte. Bateu sozinho, né? Ou foi o Felipe? Felipe. Os dois. Felipe da Torre Roto. Felipe e Araguaia. Felipe e Araguaia abraçaram. Ah, eu ativei a velocidade dos boxes, olha aí. Tô somando estranho, não. Terceiro lugar tá bem na minha praça. Terceiro lugar entrou nos boxes também. Se não na minha praça eu pegava ele. Tô com o pneu vermelho, tenta segurar até a vigésima volta. Tamo na volta 5. Sai, sai agora. Tá, sai agora. Cadê? Tô tentando. O Vini tá parando, cara. O Vini tá parando. O Florencio tá na raba do Vini. Olha, olha a bagunça que tá ali agora, cara. No setor 3, Florencio com o Vini. Tiago Pai. Tiago Pai foi pro box. O Vini resolveu esticar. Mas quem vem na rabeta dele agora é o Marcão, cara. O Marcão vem na raba do Vini. O Zentori foi pro box, hein? O Zentori foi pro box e o Marcão vai passar. Marcão vai passar, passou e rasgou, cara. Marcão passou e rasgou. Bota no replay aí, Jimmy. Marcão rasgando a tanga do Vini, cara. Sem dói, sem remorso. Sem olhar pra trás, cara. Bobeou o Vini. Ele... Capou o Vini no meio, cara. O Zentori botou o pneu super macio, hein? Vai ter que fazer mais uma parada. Vai pra estratégia de mais uma parada. Zentori colocou o pneu super macio. Pô, justamente. Zentori. O X-Gamer. O Michael. O pneu que ele tá agora. O Michael que tá na briga ali. O Michael que tá na briga com quem? Que é aquele cara, velho? Não consigo ver, cara. Não consigo ver quem é que tá na briga com o Michael. É o Pandini, cara. Então o Michael tá com o retradatário aí. O Michael do X-Gamer. Cuidado aí com o Pandini. Que o Pandini tá no primeiro lugar. Pandini. E o Michael... Ai, quase, cara. Que eu peguei ele rodando aqui. O Pandini com 1,27, cara. Pandini, quando acabar a live, passa esse cheat pra nós. O link pra nós. Esse aimbot aí, cara. Não é possível? Falei que esse ganho ia dar trabalho. Pô, Vinho. Não me atrapalha, não. Agora não, cara. Nessa turva, não. Essa turva já é difícil sozinho. Nossa, eu não liberar meu DRS agora. Eu fico muito bravo. A cola do cara. Vem pro lugar. Vai, Vinho. Forçou pra segurar a posição. Segurar. Não vou atacar o Vinho agora, não. Porque... Minha volta tá muito melhor que a dele. Mas eu tenho medo dele. Vou dar um escambaleado na vista. Um escambaleo estranho. É. É muito doidão, velho. Ah, tá virando. Vamos parar no bloco um pouco. Pera aí, velho. Galera, Vinho. Galera, ou deixa eu passar? Não, moço. Me fecha não, moço. O cara é louco. Pô, Vinho. De todo jeito, o Marcão tá garantindo ali o quarto lugar. Marcão tá segurando o quarto lugar. E o Zentório tá em sexto lugar ali, cara. O Zentório... Zentório e Vini, hein? Zentório e Vini. Olha a briga. Zentório e Vini, meu amigo. Vamos ver se o Zentório vai rasgar. Tá vendo o Vini? Zentório, estamos acompanhando a câmera do Zentório. O Vini tá segurando ele. O Vini fechou por fora. Zentório tenta pegar por dentro. O Vini fechou novamente. Ele não quer deixar ele passar. Zentório tá tentando segurar ele. Tá tentando passar agora. Ele vai tentar pegar agora na segunda volta. Aqui pelo Setor 1. Ele vai tentar apertar o Vini de qualquer jeito. Porque sabe que o Vini vai vacilar. Ele vai chegar perto. Vini não. Deixou passar de novo. O Vini tá tentando segurar ele pelo lado de fora. Sabe que ele tá no seu espelho retrovisor. Ele tá olhando pra trás. Zentório tá mostrando o dedo no meio pra ele. Vini tá falando. Vai te fuder que eu não vou deixar você passar, meu amigo. Essa corrida é minha. O Zentório falou. O quê? Eu vou esmagar você e vou levar seu vinho do porto comigo, meu amigo. Então você vai bobear. Eu vou passar por cima de você. O Vini tá passando galudo, cara. Essa briga tá boa. Essa briga tá violenta. Essa volta ou na próxima, o Vini provavelmente vai entrar no box. Então o Zentório tem que ser inteligente de não forçar. Porque ele pode bater no Vini, sendo que o Vini tem que entrar no box. E ele ligou do RS. O Vini tá apertando. O Vini tá apertando. Tá apertando ele, cara. Roda com roda. O Zentório consegue, cara. O Zentório consegue passar. Que momento, cara. Filmado, registrado. Bota no replay, Jimmy. Jimmy vai botar no replay essa briga. Felomerão. Do Vini com o Zentórios, cara. Que briga foi essa, meus amigos? Que briga foi essa? Puta que pariu, meu irmão. Zentórios na quinta posição. Desbancou o Vini pra sexta. Obrigado a todos que estão fazendo as doações. E Bruno Brits, o Krieger. Bruno Brits, então, realmente saiu, né? O Brits. Porra, velho. A pista está liberada. Bandeira verde. Barco lugar. Tchau, tchau. 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 Tá confiante, tá confiante. Ele deve ter pensado, não, vou botar um super macio pra mim ganhar posição. Vai ter que parar mais uma vez, hein? Vai ter que parar mais uma vez. Já parou três vezes, vai parar mais uma. Tchau, tchau. Quinhentos metros do da frente. Daqui a pouco eu tava mil e quinhentos, tô alcançando olhar os pontos. Eu acho que o primeiro, o segundo e o terceiro ainda não entrou nos boxes, não. Se eles entraram, eu pego eles. Mas eu vou entrar mais uma vez e espero que eles entrem mais uma também. Eu tenho uma boa chance. netaço um. Temos quase na hora de parar. Você vai usar os pegos super macios. Tô quase na hora de parar de novo. É avisar aqui no rádio, cara. N Uns cara nada de parar. Sua diferença para o carro de trás está aumentando aproximadamente o círculo do pulmão. Estou aumentando a diferença para o 5º lugar. Vixe, o 5º lugar está quase 2 km atrás de mim. Não dá para entrar nos pontes, eu ainda não tenho posição de supercarro. Marcão, vamos acompanhar o Marcão então, se está colando no Diógenes. Marcão agora pelo setor 2, já tem o Diógenes visual. Marcão está forçando na curva mesmo, porque sabe que Diógenes vai vacilar a qualquer momento. O Diógenes, na verdade, não foi nem culpa dele. No treino de pré-temporada, foi um lapso o Diógenes ter rodado aquelas duas vezes, cara. Se ele tivesse feito uma gestão de pneu melhor, talvez ele tinha garantido o primeiro lugar. Não tinha sido posentórios, mas o Diógenes acabou por rodar no treino. Talvez... Ih, rodou na frente dele ali, hein? Quem rodou na frente dele ali? Diógenes. Diógenes rodou na frente. Diógenes rodou na frente do... Não dá para falar. Tu fala, a pessoa roda. Puta que me pariu, cara. E o Marcão passou. Marcão passou. Foxes, agora, por favor, me stop nessa volta. Não, lá a próxima. Vou entrar nessa, vou entrar nessa. Passo pegando o terceiro, mas vou entrar nessa. Eu seguro depois até o final da corrida. Melhor que eu já renovei os pneus agora. Bom, mas essa estratégia dos boxes ferrou nós, hein? Duas entradas nos boxes. Acho que é a configuração... Eu acho que é a configuração deles. Eu acho que é eles que, sei lá, o yield serve que... A minha está certa. A minha não pediu para entrar no box até agora. Eu entrei porque os caras me bateu. Ah, não, é. Mas aí quando você entra, eles já desplazificam... Já tiram a próxima que você teria que entrar, né? É por isso. Eles mandam, é, por exemplo... A estratégia que eles definiram aqui é para entrar na quarta volta. Mas se você entrar na terceira... Aí na quarta eles não mandam você entrar de novo. Porque você já trocou os colegas. Vai, agora! Vamos ganhar a posição do vinho. Eu vou brigar para ter a linha. Ele fez ali um cifre mais. Obrigado por este perigo. Queremos acabar a corrida. Para a quinta, o sexto, mas vou estar bem na minha frente. Zentórios, Cristiano Reis e Thiago. Vamos acompanhar ali os Zentórios. Câmera dos Zentórios está ali no bico do Cristiano Reis, hein? Zentórios agora que está passando pelo setor 1. Está no visual com o Cristiano. Fazendo curva direita no setor 1. Ele está buscando... O Cristiano está no visual do Cristiano. O Cristiano já percebeu no T-Cast. T-Cast já apitou. E o Zentórios está chegando, cara. O Zentórios está chegando. O Galudo está na mesma altitude. Está buscando o Cristiano de qualquer maneira. Porque ele quer assumir a quinta posição e tentar chegar na quarta o mais rápido possível. O Cristiano vai por dentro, sai por fora. E Zentórios não tem abertura para conseguir passar. Zentórios que vem ali tentando garantir o quinto lugar no Cristiano Reis. Cristiano que vem atrás, o Tiago Pai. Cristiano está ciente do Zentórios. Ele não quer deixar o Zentórios passar de maneira alguma. Tanto é que ele está segurando por dentro. O Cristiano quase, quase vacilou. O Zentórios rasgou. O Zentórios rasgou. O Cristiano vacilou. E o Zentórios rasgou. Mas ainda está briga. Não sai da câmera não que ainda está briga. Estou na câmera do Cristiano agora. Os dois passando pelo setor 3. E o Cristiano deve estar buscando o Tiago, hein? Já estão no visor do Tiago, hein? Só que o Cristiano dá para ver que o pneu dele já não está aquela coisa, hein? O carro dele está saindo muito, cara. Está saindo muito. DRS. Abre, abre o DRS. Abre o DRS. Abriu tarde, abriu tarde, Cristiano, DRS, hein? Quando ouviu o apito, mete o dedo, cara. A lei é essa, né, Will? Quando ouviu gritar, mete o dedo. Não abriu, ó. Não abriu o DRS, ó. Estão perdendo de ganhar velocidade em algumas zonas importantes, né? Pois é, mas mesmo assim ele está muito próximo dos Zentórios. Os Zentórios têm que ficar espertos porque o Cristiano vai pegar a sua próxima brecha, cara. O Cristiano tem certeza que tem treinado, que eu tenho falado com ele. E esses dias todos aí ele tem feito treinos nessa pista. Então ele tem se dedicado aí para conseguir o primeiro lugar. Deu uma vacilada ali atrás, mas está tentando buscar novamente, cara. E o Marcão... O Marcão que está passando pelo Setor 3 e tem ninguém no visual ainda, cara. Sétimo lugar, o Marcão. Está com o pneu amarelo. E o Zentórios já está pegando o Thiago, hein? O Zentórios está apertando o Thiago, pai. Será que ele pega o quarto lugar? Não deu para ver se ele ligou o DRS. Abriu, abriu. Abriu, abriu, Thiago, pai. Thiago, pai. Deu uma segurada. Se ele vacilar agora... Se ele vacilar, o Zentórios rasga. Entraram os dois pelo Setor 3. O Zentórios está apertando o Thiago, pai. Mas só que nessa aí o Zentórios tirou a tensão do Cristiano, cara. Tirou a tensão do Cristiano. O Cristiano vai pegar ele na moita. Vai pegar ele na moita. Ih, agora a briga vai. Agora vai. Agora não tem jeito. Agora não tem jeito. Agora vai passar. Não abriu o DRS. Esqueceu de abrir o DRS o Zentórios. Ai, caralho, Zentórios. Deixou de abrir o DRS o Zentórios. Pelo amor de Jesus Cristo, meu irmão. O que é isso? O que é isso, meu irmão? Já vai ter de novo. Não abriu. Agora abriu. Agora abriu. É, mas chegou na curva. Deu um X. Ah, deu um X. Deu um X. Foi bonito. Consegui. Foi bonito. Foi bonito. Foi bonito. Deu um chicote no Thiago, pai. Deu um chicote no Thiago, pai. Tá no replay pra vocês? E o Thiago vai sofrer a pressão do Cristiano. Deu um X bonito, cara. Já tá não, Cristiano. Já tá correndo não. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando muito. Caramba. DRS, finalmente. Primeira vez que libera pra mim na corrida. O que tá passando? Ele tá no lado mesmo. Só que a caminha tá parando avançar, né? Tem. Marco. Você que posição que ele tá? Você que tá mesmo? Não sei se ele já me deu uma volta. O combustível está três voltas acima da meta. Vamos usar a mistura três logo. Vamos lá. Olha lá. Vamosalar. Vamos parar. O tiraco tá na minha frente em quarto, mas não é a preocupação não, eu já tô pegando ele, sem falar também que ele tem que entrar nos portes de todo jeito, eu não entro mais, ele ainda tem que entrar pelo menos mais um, então... Tô lá atrás dele, mas tecnicamente eu tô na frente dele, caraca Thiago, o cara tava sozinho e ele fechou uma curva ali, que eu não entendi porque ele fez essa curva fechada, eu tô sozinho, pegou na curva fechada, segurando Thiago, segura não Thiago... É muito do filho da puta esse cara mano, chute de mano, é muito do português ordinário mesmo... Não é possível que ele é tão ruim assim, ele deve tá fazendo sacanagem... Vou deixar Thiago, que eu sei dividir curva, ó... Você sabe também? Abre aí então que eu fecho... Tomou Thiago, e essa foi a ultrapassagem bonita hein... Eu cantei a pedra antes também... Ah mano, não dá mano, não dá... Thiago agora tem o Cristiano na rabeta dele cara, Cristiano que vem babando cara, Cristiano que vem babando para rasgar o Thiago Pai... Thiago Pai já levou ali uma burduada dos Entórios, o Entórios aproveitou a brecha, deu um X... No Thiago Pai, a galera dos Entórios... Quero ver a galera dos Entórios no chat hein... Cadê a galera dos Entórios no chat cara, comemorando... Cristiano quase deu um beijinho na traseira ali do Thiago Pai... Meu, mas estragou, estragou o bico hein... Será que ele encostou? Acho que não, acho que não chegou a encostar não... Acho que não chegou a encostar não Will... Mas ele tá firme, tá firme e forte, tá buscando cara... Thiago Pai agora no setor 3... Novamente cara, foi aí que a briga começa cara... E olha, vou te falar uma coisa... Pro Entórios que passou o Thiago Pai, ele tá muito perto ainda cara... Tá muito perto ainda cara... Thiago foi pro box... Ele não corre, mas tem que se correr... 300 metros do terceiro lugar... Se não me engano ele não entrou nos box... Mesmo se ele não entrar eu pego ele... Peguei, peguei, acabou de entrar... O terceiro... Volta 22... Tô dando volta no sétimo lugar... Vamos ver se não vai abrir pra me passar... Abriu... O terceiro é o fluxo... É o fluxo... O cara foi de boa... O cara abriu ele é retardatado... Tem que abrir pra passar... Tem que abrir o bandeira azul e você sai de lá... Isso é fácil... Isso eu sempre falo... pra galera na live, galera, que quer começar a correr que vem brincar com nós, fala, mano, se viu a bandeira azul vai pro canto da pista, você tem que dar passagem. Bandeira verde, bandeira verde, estamos correndo de novo. Bandeira amarela é mal ativada, se acelera e mantém uma diferença de tempo positiva. A bandeira amarela é mal ativada. Acabei de ver aqui que deu o circuito de carro. Reduz a velocidade, a diferença de tempo está baixa demais e podemos sofrer uma punição. Você levou a punição, essa é a velocidade. Acabei de ver, mas tem que ficar abaixo do delta, caraca, aí tá do suíro, né? Igual a velocidade, boxe. Botou um super macio... É, mas é porque ele chega, hein? Mas ele chega. Ai, ai, ai. Vamos ver o Renan. Ai, o Renan rodou. O Renan rodou, senão podia passar o Cristiano que foi pro boxe, hein? Será que agora ele consegue pegar o Cristiano? Não, não pega mais. Cristiano já tá saindo. Não, não pega mais. Cristiano já tá saindo. Cristiano já tá saindo. Emocionante, meus amigos! Continua do jeito que tá. Pandinho no primeiro lugar. Cristiano no segundo. Renan Silva no terceiro. Cristiano... Olha aí, Renan pro boxe. Será que o Zentório passa? Vamos lá, Renan no boxe. Será que o Zentório passa ou o Zentório roda? Zentório no terceiro setor. Será que o Zentório consegue? O Zentório na curva 15, hein? Zentório na curva 16. O que que aconteceu lá nos boxe, cara? Tá torto o carro lá do... Ai, voltou. Ai, ai, ai. Rasbeu pelo boxe. Aí o Zentório na reta dos boxe. Renan saindo dos boxe. Zentório na reta. Quem sai antes? Quem sai antes? Quem sai antes? Renan saiu. Zentório já assume a terceira colocação. Zentório já assume a terceira posição. Meus amigos, espetacular. Temos ali a McLaren, Ferrari e Sauber. Zentório está comemorando muito no rádio, cara. Zentório que chegou a ficar nas últimas posições. Agora consegue assumir o terceiro lugar. E está chamando para a briga, cara. Erro de boxe, hein? Erro de boxe do Renan. A briga está grande, cara. A briga está grande. Eu quero ver o que esses caras vão aprontar agora. Porque nós estamos na volta de 23 de 29. Aí o Florencio quase, o Renan acertou. Ih, mas o Florencio foi. Florencio já até ficou... Florencio foi para a casa do caralho. Florencio acaba de assinar o passaporte para a casa do caralho. Cuidado, cuidado, Marcão. Nossa, mãe! O Marcão quase acertou o carro do Florencio ali. O Diógenes também vem. O Diógenes está em vindo. Será que ele... Estou na câmera do Diógenes, será que vai ter... Já passou, já passou. Passou onde o Florencio está. Não, ainda falta o Vini. O Vini está no pitch. Já sumiu, já sumiu o carro do Florencio. O Vini parece que não tem potência, cara. O Vini tem alguma coisa que está se passando ali, cara. Eu acho que ele não está alcançando o pé no pedal. Vamos continuar acompanhando aqui. Estamos com o Vini na pista. Estamos com o Vini na pista. Diógenes, o Marcão, o Thiago, o Pai. Cristiano Reis, o Renan Silvanos, a Antórios, o Cristiano e o Jean Pandini. Os três primeiros lugares. Mas o Renan já encostou nos Antórios, hein? O Renan está ali, está cutucando os Antórios, hein? Vai dar briga boa aí, hein? 1.7 atrás do Antórios. O Antórios está logo ali fazendo a curva no setor 2. Curva direita, setor 2. Vamos ver o quanto ele está... Ih, rapaz, está perto, hein? Se os Antórios vacilar, se os Antórios vacilar o Renan... E o Renan quer isso, cara. Porque o Pandini já está no pódio. E o Renan quer subir no pódio também. Porque os dois querem levar duas garrafas para o quarto do hotel, cara. Os dois é na mesma equipe. Os dois é na mesma equipe. Os dois quer cada um que é só garrafa, cara. Ih, agora não pega mais, Renan. Pelo amor de Deus. Renan foi para a Brita lá, cara. Acabou abrindo distância nos Antórios. O Cristiano. Eu acho agora difícil ele conseguir alcançar o Pandini ou eu. É difícil. E aí nós temos as punições, né? Que a gente até nem comentou durante a corrida. Mas na pista vai ser um resultado. Dependendo do tempo de punição aí, o grid pode ser alterado no final, né? Pois, justamente, cara. Então, ou seja, não é que primeira, segunda e terceira posição já estão garantidas. Tem que ver as punições, né? A gente tem alguma para o Pandini? O Pandini tem avisos, mas acredito que se ele terminar em primeiro na pista, ele não perde. Porque ninguém vai tomar 30 segundos de punição. Mas ali a briga entre Cristiano e Zentórios, que estão ali entre 3 e 6 segundos de diferença, eu acredito que possa acontecer sim. Renan Silvano, punição de 3 segundos. Acabamos de falar. É. Mais 3 segundos. Não, mas... Hum, tá difícil, hein, Renan? Tá difícil, hein? O pessoal corta muita curva, né? Corta muita curva. E o Zentórios agora tá com... O parceiro de equipe já tá fora, né? O Michael tá fora. Tá fora. Lembrando que o Zentórios tá correndo sozinho. Não é? É... Da Sauber. Que é a equipe do Zentórios e do Michael. É, a Toro Rosso já saiu. É, a Renault... É... Também já saiu. Que era o Araguaia. É, só estamos o Vini ali ainda defendendo a Renault, cara. Isso aí. O Marcão ali tá buscando o Diógenes. Diógenes tá na frente dele aqui. É... Ih, rodaram, rodaram. Ih, aí, 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 aí. Setor 3. Ai, a bagunça no Setor 3, cara. A bagunça no Setor 3. Fizeram merda no Setor 3. O Pandini passou nessa bagunça por um fio. Por um fio, o Pandini conseguiu se liberar, hein? Puta que me pariu, meus irmãos. Bandeira amarela ali. É, e foi o Vini e o Marcão que se estranharam, hein? Ó, ó, ó. Thiago Pai. Thiago Pai mantendo a sexta posição. O Marcão tá vindo atrás do Jean. O Marcão é retardatário, né? Marcão que tá na sétima posição. O Diógenes, que foi lá pra oitava posição. Tava correndo bem, Diógenes. Entrou pro box. Apertou a bexiga, foi pro box. O Vini era o destroçador de carro de corrida. Deixa eu ver a mensagem aqui de novo pra ver se eles vão desqualificar se eu não entrar. Ó, eu vou ganhar dois pontinhos, hein, só. Mensa. Tá pra não, oi. Primeiro. Você será desclassificado se não cumprir o traz-lhe mudas da volta. É, tem que cumprir, senão eu serei desqualificado. Vai entrar. Ah, é, é quarto lugar, né? Tô vivo nada que vou pra quinto. Ah, mano, tô zoando por causa de punição, velho. Pra quinto você não vai, que o cara tá 29 segundos e cedo. E parado. Agora começou a andar. Quinto? Tá a 700 metros. Você vai me passar, hein? Agora o terceiro sumiu. Pior que ele vai passar mesmo. Vai não, vai não. Sai dos pontos. É, eu vou ficar em quarto, mano. O terceiro não termina. Ué, mas é só passar? É. Ele aí, ó. E o Zentórios foi pro quarto lugar, Will. Zentórios foi pro quarto lugar. O que aconteceu? Falei que o Renan... Falei que o Renan... Não, eu não vi o que aconteceu. Eu só sei que o Renan rasgou ele, cara. Renan rasgou ele. Afundou a tanga do Zentórios. Ih, caralho do céu. Puta que pariu, cara. Que demais! Zentórios a princípio não sobe no pódio, hein? E o Cristiano Reis já tá em cima do Zentórios, hein? E o Cristiano Reis tá ali, ó. Querendo afundar a tanga do Zentórios, cara. Duas voltas pro final. Duas voltas pro final. Enquanto ele não vê o olho do Zentórios sair pra fora do globo, ele não vai parar de empurrar a tanga dele, cara. Mas do jeito que vai aí pegando o Brita, eu acho que não vai empurrar a tanga de ninguém. Não vai empurrar a tanga de ninguém, cara. Zentórios que vem ali na quarta posição. E logo atrás dele vem o Thiago Pai, que corre pela Haasmo e pegou o carro da Red Bull emprestado. Thiago Pai na sexta posição. Terceiro lugar, entrou nos boxes? Vou pegar a terceira? Por que esse cara entrou nos boxes? Ele bateu? Caraca, que bom. Então, mete o pé que você tem uma puniçãozinha. Se você se manter, ele não pega não. Não, mas eu acho que não tem essa punição, não. Porque não apareceu nenhum aviso. Se você tiver punição a cada volta que você termina, dá o aviso. Zentórios assume o terceiro lugar. Zentórios assume o terceiro lugar. Cristiano no quarto. O Renan deve ter rodado, hein? Pra ter descido tanto, pra ter descido pro sexto lugar, o Renan deve ter rodado de certeza, cara. Certeza. Vamos acompanhar ali agora. O Pandini, porque 28 de 29, Cristiano vem no segundo lugar, Will. E o Zentórios conseguiu subir no pódio de novo, cara. O Zentórios tá brigando forte, cara. E o Thiago tá ameaçando o Cristiano, hein? Cristiano Reis. Vai passar o Cristiano Reis, hein? Briga pelo quarto lugar. Briga pelo quarto lugar. Uma hora e 52 minutos de live. 42 espectadores, meus amigos. Pico de audiência. Estamos nós acompanhando essa briga aqui. O Thiago Pai ainda, a ASC, tá com o carro da Red Bull emprestado. Não tá com o Felipe correndo hoje. Estamos nos finalmentes, cara. Agora o Pandini vai pra última volta, Will. Agora, agora, meus amigos, estamos falando da última volta. Se quiser acompanhar no co-líder aí, eu vejo se aconteceu alguma coisa aqui atrás. Ah, tô acompanhando a câmera do Jean. Jean, que tá agora passando pelo Setor 1. Ele que vem de uma excelente corrida, passou por um perrengue. Um perrengue logo nas primeiras voltas. Escapou de um fio. No último segundo, quase bateu. E ele vai garantindo ali, ó. Bandeirada no Setor 3. Deve ter tido mais algum problema no Setor 3. O Cristiano da Ferrari. Tá passando agora, cara. Tá muito atrás. Ele já não pega pole. Agora eu quero ver é o Zentorius, cara. O Zentorius e o Cristiano, cara. Zentorius e o Cristiano. Zentorius e o Cristiano. Pode dar ainda um verão isso daí. O Cristiano pode desbancar. Pode desbancar o terceiro lugar do Zentorius. O Zentorius ainda não cruzou a linha pra última volta. O Pandini tá quase chegando. O Pandini tá quase chegando. O moleque é brabo, hein? O Maluque é brabo. O Maluque é brabo. O Maluque é brabo, irmão. E vem pro final, hein, Pandini. E vem o Pandini pro final. Última volta. Última volta do Pandini. Agora passando pelo Setor 3. Vem tranquilo. Vem confiante. Vem ele pra ganhar a bandeirada. Vem o Pandini pra vitória. Pandini. Primeiro lugar, cara. Subiu no pole. Assumiu da pole position. Subiu do pódio. Pandini garantiu o primeiro lugar. Ele que fez uma excelente corrida. Correu muito bem. O Zentorius tá aí comemorando muito. Tá comemorando muito. Olha as punições aí, ó. Invertendo os grids, ó. Agora vamos ver, meus amigos, as punições. Ó, Zentorius desceu do pódio. Zentorius desceu do pódio. Cristiano da Ferrari vem vindo ainda. Vamos ver o Cristiano da Ferrari passar, cara. O que vai acontecer na passagem do Cristiano da Ferrari? Porque pode entrar punição. Cristiano da Ferrari passou. Ou seja, estamos com o grid fechado. Jean Pandini no pódio. Cristiano da Ferrari, segundo lugar. Cristiano Reis. Merecidamente o terceiro lugar, que se esforçou muito o Cristiano Reis. Cristiano aí que vinha treinando com pneu ultramacio. Garantiu o terceiro lugar. Sim, senhor. Esses gajos correram muito, cara. Parabéns. Parabéns, cara. Grande Pandini, hein? Parabéns pra você, Pandini. Sim, senhor, cara. Pandini, Cristiano Reis. Comemoro muito. Cristiano da Ferrari, Cristiano Reis da Mercedes em terceiro, Zentórios em quarto, Thiago da Haas em quinto, Renan da McLaren em sexto, Marcão da Mercedes em sétimo, Diógenes da Ferrari em oitava e o Vini da Renault na nove. São os que completaram aí. Meus amigos. Vamos pras entrevistas, hein? Jean Pandini, Cristiano da Ferrari, Cristiano da Mercedes, cara. Meus amigos, que corrida foi essa? Vamos lá passá-la lá em cima, meu? Essa corrida foi espetacular, meus amigos. Que corrida emocionante. Eu queria que abrisse o áudio aí o Pandini, Cristiano Reis e o Cristiano da Ferrari, cara. que foram os vencedores nessa primeira etapa do grande prêmio de Fórmula 1, primeira temporada, grande prêmio de Fórmula 1, troféu Papa Léguas aqui no canal do Boteco Voador. Cara, antes de mais nada, Will, o que você achou dessa corrida? Fantástica. Eu acho que pra começo de campeonato nós tivemos um excelente número de pilotos que conseguiram terminar a prova aí, né? Porque nós tivemos nove pilotos na pista, largamos com 17, terminamos com nove, mas tivemos aí três ou quatro pilotos com problemas técnicos aí, que não conseguiram participar. Então, um ótimo nível, já dá pra esperar uma edição muito mais acirrada do que foi a nossa primeira temporada, a nossa primeira, a nossa pré-temporada do ano passado. Cristiano, Jean Pandini, tá na escuta aí, Jean? Alô, teste? Funcionando? Aí sim, Jean Pocotó, Jean Pocotó, uma salva de palmas pra ele, cara, porque ele merece, sim, senhor. Jean Pocotó, meu amigo, que corrida foi essa, cara? Que corrida foi essa, Jean? O que você achou, cara? Foi bem emocionante, foi coisa, foi bem nervoso, uma hora ali acabei me escapando do dedo do controle, tive que parar de novo, mas foi bem tranquilo, sim. Mas você, mas quando você começou, quando você começou a corrida, você estava confiante a esse ponto? Você falou, não, eu acho que não vai dar, e aí ao longo da corrida, você foi se convencendo de que ia conseguir subir no pódio? É, quando a gente começa, a gente começa vendo os problemas, no caso, depois, quando estava lá na metade, a gente começou a ver que estava, ah, hoje dá, hoje não é aquele, pego machado, hoje sim, hoje não. E uma pergunta, Pandine, a estratégia de boxe ali, tu fez, na nosso entendimento, uma parada a mais do que seria necessário, qual foi a tua estratégia ou foi sem querer? Foi sem querer que eu, no miolo lá, eu fui fazer a curva, escapou o dedo do controle, eu dei uma batidinha na asa, daí eu decidi parar de novo, aí eu vim, retornei com o ultramacio e soquei a bota, para abrir de novo, tá ligado? E aí, eu tive que parar de novo ali na volta de um tipo, Foi ligeiro, foi ligeiro. Foi ligeiro, cara. Ô, Mago, assim, a Pocotó, eu queria que chamasse de Horse, pode ser? Assim, É, já é o apelido da empresa, é o Horse, chega aí, tá ligado? É que chama Pocotó engraçado, velho. Eu acho que assim, conhecendo o Mari, agora que você pediu para ser Horse, vai ser Pocotó. Vou tentar, prometo que vou tentar. Jean Pandini, muito obrigado, cara, pela participação nessa primeira etapa, agora a próxima que espera é a da Rússia, correu muito bem, foi muito bem na corrida, obrigado aí pela presença, essa cara. Valeu, obrigado por fazer. O segundo lugar foi o Cristiano da Ferrari, né? Cristiano da Ferrari tá na escuta? Tô na escuta aí, Mário. aí sim, sim, sim. Obrigado, obrigado, Cristiano, mas quem tem que ganhar os parabéns é tu, cara. Tu que conseguiu. Depois de perder o contrato com a Mercedes, tinha que fazer alguma coisa pela Ferrari. Tem que fazer alguma coisa pela Ferrari, pois justamente, né? E aí, você que conquistou o segundo lugar no meio dessa corrida caótica, né? Qual foi o seu pior momento na corrida, cara? Conta pra gente aí, o que você falou? Não, agora fudeu e vão me tirar ou eu vou acabar saindo da corrida? Então, Mário, trabalhamos muito bem esse final de semana, nós e equipe, e o ponto nevrálgico mais de maior dificuldade foi realmente a largada. largada ali que tomou todos os carros, os pilotos, enfim. Fiz uma parada a mais do previsto, mas era uma parada de segurança pra garantir mesmo o segundo lugar. E foi ótimo. A estratégia funcionou, então. Parabéns pro Cristiano aí, o Cristiano que também é um dos comandantes lá da Home Cockpit Brasil, então representou muito bem a nossa escuderia aérea também. Parabéns, Cristiano. E é isso aí, show de bola, o campeonato é longo, garantiu seus 20 pontos, Pandine 25 pontos, você garantiu os 20 pontos, ou seja, nada tá definido pra ninguém, inclusive pra quem não conseguiu participar hoje. Show, uma salva de palmas pro Cristiano, meus amigos. Segundo lugar, parabéns, Cristiano. E agora, o lendário, o moleque brabo. Caralho, o maluco é brabo. O maluco é brabo, cara. Cristiano Reis, meus amigos, tá na escuta? Boa noite, boa noite. Ai, que demais. Ai, que demais. Ai, que delícia. Cristiano Reis, meus amigos, Cristiano Reis, que subiu no terceiro lugar, garantiu a sua champagne. Cristiano, você que garantiu o terceiro lugar, esperava que fosse subir no pódio hoje ou não? De começo até eu esperava, mas quando a equipe meio que alterou aqui a minha embreagem, eu engatei uma ré na arrancada. Ah, foi você? Foi você que saiu de uma xarré? Foi sem querer, foi sem querer. E daí eu achei, foi o 14º. Você tinha sido um arcão, cara. Vou manter até o final, mas eu consegui buscar, né? Conseguiu buscar e foi muito bem, cara. Além de conseguir buscar, conseguiu buscar com inteligência, fez as paradas no momento certo, e conseguiu garantir o terceiro lugar, desbancou, quem que estava atrás? Acho que era o Zentórios, né? O Zentórios, né? O Zentórios tomou punição, acho que na pista o Zentórios até terminou na frente, o Cristiano sofreu pressão até o final do Thiago ali, menos de meio segundo, e na última volta eu fiquei no carro do Thiago, ou seja, o Cristiano rabiou para tudo que é lado, mas aguentou firme, segurou e ganhou aí com as punições do Zentórios. Parabéns, Cristiano, foi uma bela corrida, e 16 pontos para a tua carteira, 16 pontinhos do Banco Imobiliário para a sequência do campeonato. Valendo o prêmio de mil dólares em dinheirinho do Banco Imobiliário, né? O Cristiano garantiu o terceiro lugar, uma salva de palmas para o Cristiano também, porque se esforçou para isso, Cristiano, muito obrigado pela participação, e, Will, nesse contexto todo, eu diria que é essa essa corrida mesmo, a corrida mesmo, foi emocionante tanto quanto a corrida de pré-estreia, com certeza. Apesar de nós realmente estávamos preocupados com a questão das colisões e tal, a gente pode dizer que teve pouca, pouca colisão, pouca batida entre pilotos também, o pessoal se respeitou bastante, as bandeiras azuis, o pessoal respeitou, claro, algum toque, alguma coisa, que o pessoal vai assistir a corrida agora, assistir o vídeo, e vai corrigir para as próximas, nós também vamos nos organizar para tentar corrigir os problemas técnicos, para que todo mundo consiga participar, pessoal, ninguém joga toalha, né, Mário, o campeonato é longo, tem mais sete etapas ainda, está tudo em aberto, mas parabéns a todo mundo, parabéns para todo mundo. Parabéns para todo mundo, Will, obrigado pela participação, obrigado aí pelo apoio, e, até vou colocar aqui o calendário, vai ser agora o próximo, vai aparecer para vocês o calendário aí, em nome de Jesus, calendário, Will, ou Will não é, cadê o calendário, Jimmy? Galera, no caso da bandeira preta, a gente não corre mais, né? Espera só, espera só um minutinho, depois que a gente encerrar, o pessoal tira dúvida, Will, eu não estou conseguindo abrir o calendário. Dia 28, sem ser no próximo domingo, próximo domingo, dia 21, dia 28 de março, nós temos o GP da Rússia, tá, mesmo horário, às, às, 19 horas e 40 minutos, a gente já vai estar em live por aí, então, 28 de março, segunda etapa, GP da Rússia. E aí e aí e aí e aí e aí